Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Te Conto E hoje no canal Eu Te Conto eu trago mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo é sobre a Midi, Midi Bisboa Ela recebe presente dos fãs, mas ela fica muito emocionada com uma carta Vamos acompanhar aí no vídeo? Ô Gi, você não deixou nada, nenhum Instagram, Facebook Você escreveu uma carta linda, linda, linda E agora, como é que eu falo com você? Eu amei o seu presente Agora, a sua carta, pelo amor de Deus, aí você me quebra, né? Olha! Ô Gi, o seu presente é lindo, tá? Eu amei o seu presente Mas a sua carta é muito mais do que qualquer presente no mundo Então pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe aí nos comentários E se você não for inscrito aqui ainda no canal Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho Pra toda vez que eu tá postando vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau! Obrigado.